Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você ficou boladão com essa questão do Quis, vem comigo, porque esse vídeo é para você. Então, família, sem mais delongas, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Correção do Quis, negações, PM, Ceará. Vamos lá. Está aí o probleminha, está aí a questão. Se você é marinheiro de primeira viagem, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E, para ficar por dentro do Quis e de toda a nossa programação, siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de toda a programação do MPP? Siga-nos nas nossas redes sociais. Então, vamos lá. Considere a seguinte proposição. Qual é a negação dessa proposição? Está aqui a palavra-chave, negação. Qual é o bizu para negar o C, então? É o mané. Bizu para negar o C, então, é o mané. Bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai negar a primeira parte e vai negar a segunda. Então, negação do C, então, é o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, você vai trocar o C, então, pelo E. Beleza? Mantém a primeira e nega a segunda. O que vai acontecer ali? Você vai trocar o C, então, pelo E. Agora é só aplicar a regrinha. Mantém a primeira. Eu sou bom em informática. E negando a segunda. Passarei no concurso. Vai ficar não passarei no concurso. Então, sou bom em informática e não passarei no concurso. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra A. Sou bom em informática. e não passarei no concurso. Mantém a primeira e nega a segunda. Legal? Está aí. É regrinha. Tem que memorizar. E tudo lindo. E de coração, espero que você tenha acertado. Vamos lá. Convite. Está participando da semana? Não sabe o que é? Tem dificuldades com matemática? Então, está aí. O Júnior vai colocar aí o link. Semana da matemática. Já começou a semana da matemática. Evento 100% online, 100% gratuito. Semana mate. E você não pode ficar de fora. Se você tem problemas com matemática e quer aprender de uma forma sólida, cara, venha participar da semana da matemática. Aula 1 liberada. Aula 1 liberada. Aula 1 já está no ar para você maratonar. E essa aula está sensacional. Você já vai sentir o clima na primeira aula. E hoje, à noite, às 20 horas, aula bônus 1. É a aula bônus 1 da semana da matemática. Então, estou te fazendo um convite para você assistir a aula 1. Já está gravada. É só você fazer a inscrição no link que o Júnior colocou. E também estou te fazendo outro convite para hoje à noite. Às 20 horas, vai rolar a aula bônus 1 da semana, mate da semana da matemática. E, como sempre, você é o nosso convidado. Legal? Então, é isso aí. Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Um forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.